Todo mundo sabe que o 2022 foi um ano marcante, foi um ponto relevante da história do Atlético. É o ano que fica muito clara a mudança de perspectiva do Atlético em relação ao mercado de transferências. Antes era um clube muito modesto na hora de fazer investimentos. Na temporada 2021 já tinha feito alguns investimentos interessantes, como foi o caso do Terange, como foi o caso do Fasson. Mas ainda era quem? A torcida clamava por jogadores com mais nomes, jogadores que pudessem chegar e dar uma resposta. Não apenas situações de mercado ou apostas que a gente não tinha certeza de um retorno imediato ou de um retorno definitivo. Em 2022 isso mudou, tanto que o clube supera três vezes o recorde de transferência. Supera com o Canóbio, Supera com o Coelho, Coelho, Canóbio e Vitor Roque. A ordem é essa, né? 13 milhões e meio no Coelho, 15 milhões no Canóbio e 24 milhões no Vitor Roque. E você tem um salto de patamar, você tem uma mudança de perspectiva do Atlético em relação à disputa de campeonatos. É um Atlético que hoje consegue permanecer na parte de cima da tabela, mesmo focando em outras competições. É um Atlético que novamente chega entre os oito de uma competição sul-americana, de uma competição internacional, como foi na temporada passada da sul-americana. É o Atlético que chega novamente entre os oito da Copa do Brasil. Então vem sendo uma temporada muito boa. Vem sendo uma temporada que a gente sente o gostinho do elenco em várias partidas, que os jogadores vindo do banco mudam completamente o caminho que um jogo está seguindo. O Atlético se permite botar time misto e o time misto ser competitivo, ganhando de Bragantino, ganhando de Palmeiras. Então, assim, mesmo com tantas situações não tão legais ao longo da temporada, que elas realmente existiram, e não adianta também a gente tentar apagar essas situações, eu vejo o Atlético sentindo o gosto desse investimento e mostrando que esse investimento valeu a pena. E naturalmente valeria, porque o Atlético ainda não faz o investimento de maneira irresponsável. Toda ciência que o clube utilizava de análise de desempenho, de scout, ele continua muito vivo no clube, esse tipo de método, sabe? A questão que agora o Atlético tem menos fatores que limitam esses investimentos, limitam essas ações no mercado. E a temporada do mês do ano, ela chega como uma oportunidade para o Atlético preencher algumas lacunas aqui. Obviamente a torcida vai achar que qualquer situação é necessidade de um reforço, mas eu gosto muito da postura do Filipão, que é a seguinte, cara, o que eu tenho em mãos, dá para fazer uma belíssima temporada, assim como a gente já vem fazendo essa belíssima temporada, sabe? Mas se chegar alguém, puta, show de bola. Eu acho que era muito o caso do Nathan Santos, o lateral direito do Boa Vista, que acabou não vindo. Cara, se o Nathan chegasse, acho que qualificaria o nosso setor de lateral direito lá, com o Kelvin Orijuel. A questão que você tem um cara que é bom no apoio, que é o Kelvin, cada vez melhor. Venho acompanhando e destacando diariamente aqui esse crescimento do Kelvin. E o Orijuel também é um jogador muito melhor do que foi no início de temporada. Kelvin mais ofensivo, o Orijuel mais defensivo. A questão que o Nathan entregava os dois. Era um lateral mais equilibrado e mais potente. Então assim, uma pena que ele não veio, potencializaria a posição, mas também dá pra sobreviver com o que se tem ali. A questão é, o Atlético já tem dois reforços. Fernandinho, que é um cara assim, extra classe, acho que é um caso diferente, é a grande contratação da história do clube. Em nenhuma outra oportunidade o Atlético conseguiu trazer um cara que tava em tanta evidência, um cara que tava num nível tão alto de futebol europeu. E o Fernandinho chega pra somar um dos principais reforços da América Latina. E também o Alex Santana, que era um cara que vinha muito bem no contexto que ele tava inserido. Você pode questionar a qualidade do Alex, mas dentro ali do Ludo Guretz, dentro do futebol búlgaro, era um destaque. E assim, a volância foi uma necessidade que foi surgindo ao longo da temporada, né? O Cita a gente vem acompanhando o drama dele, o Christian só no final da temporada, o Pablo Cílios emprestado. Então, foi uma situação que foi cada vez ficando mais necessária a contratação desse volante. Ficou cada vez sendo mais necessária que a gente reforçasse um setor que cada vez a gente tinha menos opções. Mas olhando o resto, será que esses dois jogadores são suficientes? Esse que é o grande ponto. Assim, eu vou confessar que eu iria em três posições se a gente tivesse possibilidade, se a gente tivesse oportunidade. Mas é a principal, eu vou deixar pro final. E eu vou começar falando da zaga, cara. Por que eu iria atrás de um zagueiro? Véio, nossa zaga não vive um bom momento. Thiago Heleno, machucado, e a gente ainda não tem uma certeza de quando ele volta e como ele volta, que eu acho muito importante. Não adianta a gente depositar todas as nossas fichas no retorno do Thiago e o Thiago não retornar com aquela capacidade física, com aquela imposição física que ele tem. E os zagueiros que estão jogando, que é o Lucas Halter não está sendo utilizado, o Dedé não está sendo utilizado, então sobra Matheus Chilip, Niko Hernandes e Pedro Henrique. E eles não vivem uma boa fase. Ali, o entendimento entre eles está cada vez mais difícil. O entendimento entre eles está cada vez mais complicado. E o que isso gera? Uma necessidade de uma solução rápida. Eu não conheço uma solução mais rápida pra um time que não treina, que não tem calendário pra treinar, que chegar a um jogador que impacte diretamente e o mais rápido possível. Sabe? Então assim, não é pra chegar a qualquer zagueiro. É pra chegar a um zagueiro que faça a diferença. Porque a nossa zaga hoje, ela talvez seja o setor do time que mais sofre. O Pedro Henrique, assim, faz uma temporada ruim. O Matheus faz uma temporada boa e eu acho que o Niko faz uma temporada boa. Mas falta estabilidade. Eu acho que a zaga é um setor ali que exala insegurança. E a gente precisa reverter essa situação porque cada vez mais a temporada vai exigir mais do Atlético. Cada vez mais os erros que a gente vem cometendo não podem ser permitidos. Beleza? Então show de bola. A zaga é um setor que eu reforçaria. Outro setor que eu olharia com muito carinho. Ponta. Jogador de lado de campo. O Atlético tem Coelho, o Atlético tem Canóbio, o Atlético tem Vitinho, o Atlético tem o Vitor Roque que pode jogar ali, o Atlético tem o Romulo que pode jogar ali, o Atlético tem o Cirino que pode jogar ali. Mas mesmo assim, com a saída do Pedro Rocha, já se fala que acertou com o futebol do São Paulo, eu acredito que precisa de mais um. Ou você sobe o Emerson, que aí seria mais uma incerteza, mas se tiver uma oportunidade de trazer mais um cara agudo, mais um cara de um contra um, mais um cara pra encarar o zagueiro nos olhos e ir pra cima, eu traria. Porque o Vitor Roque, que tem essa característica, ele é utilizado como centroavante, o Coelho tem essa característica, o Vitinho tem essa característica, mas na direita ninguém tem, velho. Na direita o Canóbio joga um pouquinho diferente, o Romulo joga um pouquinho diferente. Então pra você ter dois caras agudos pelos lados, e não botar o Vitinho ou o Coelho no lado direito, onde você deixa esses caras desconfortáveis, eu acho que a gente precisa de um cara ali, não precisa ser um cara pica não, não precisa ser um cara pica não, pode ser um cara ali pra disputar uma promessa, qualquer situação, mas um cara pra dar correria. Acho que o Atlético ainda pode melhorar esse quesito, porque o Canóbio não é um cara tão veloz, o Canóbio é um cara que se movimenta muito. Mas pra superar o lateral esquerdo adversário na velocidade, a gente ainda não tem esse nome. E pra terminar, a posição que eu acho que a gente tá mais carente, que a gente tá mais precisando de jogador, cara, acaba sendo a lateral esquerda, né? E não, calma, eu não mudei de ideia sobre o Abner, mas eu acho que o Atlético tem o mérito de ter dois jogadores por posição. Bento e Anderson, mas mesmo assim, acho que o clube não confia no Anderson suficientemente, mas tem um jogador ali. Que é o Fiore Ruela, Matheus Chilipe e Thiago Heleno, Pedro Henrique e Nico, aí você não tem o Abner e não tem ninguém, na volância tem uma porrada de gente, no meio-campo tem Terence e Vitor Bueno, tem Canóbio e Rômulo, tem Vitinho e Coelho, tem Pablo e Vitor Roque. Isso pensando assim, de leve. Então, você vai esgotar o Abner. Ah, Thiago, mas o Abner não sobe. Ele precisa naturalmente entender ali que os reforços dele precisam ser mais medidos. Isso é conversado até com a comissão técnica. Porque é o cara que tá sozinho. O Pedrinho, o Filipão já deixou bem claro. É jogador de lado de campo. E assim, foi um erro emprestar o Nicolas? Pra mim foi um erro emprestar o Nicolas. Falei isso no momento que ele saiu pro grande. Mas aí o jogador quis, aí o jogador achou que valia a pena pra carreira dele. A gente não tem nada a ver com as escolhas pessoais dos jogadores. Mas não é possível que o Atlético não consiga chegar numa Série B e convencer um jogador. Chegar no mercado sul-americano e trazer um jogador. No mercado europeu e trazer um jogador. Então assim, acho que a lateral esquerda, pela falta de alternativas ao Abner, até mesmo pra descansar o jogador, é a posição que a gente mais carece de reforços. Se a gente conseguir trazer um atacante e um zagueiro, eu acho que seria legal. Mas a lateral esquerda é necessidade. Se a gente fechar o mercado com dois volantes, Alex Santana e Fernandinho, um lateral esquerdo, pra mim tá show. Se a gente conseguir fechar com Alex Santana e Fernandinho, um zagueiro e um lateral esquerdo, tá maravilhoso. Mas se a gente conseguir fechar com Alex Santana e Fernandinho, lateral esquerdo, um zagueiro e um atacante, um ponto agudo, pelo lado direito aí pra mim é foda demais. Aí a gente gabaritou mais uma vez, como eu falei, num ano que a perspectiva de mercado do Atlético muda, e muda consideravelmente.